Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E hoje eu vou falar sobre um flanker da linha Angel do Moogler Aquele perfume dos anos 90, sabe? Que veio com tudo nessa linha gourmand Que foi o percussor Então quem é formiga hoje em dia, quem gosta de perfumes gourmands Devem agradecer ao famoso Angel do Moogler Que é uma grife que eu amo O meu famoso Alien é também dessa grife Que eu adoro, é um dos meus favoritos Então hoje eu vou falar sobre o novo Angel e O'Crossier Que é esse aqui que tá na minha mão, tá? Então já deixa seu joinha e também se inscrevam aqui embaixo Pra vocês não perder nenhum vídeo em primeira mão Que sempre tem novidades pra vocês aqui da perfumaria, tá? Então ó, esse perfume Angel aqui Ele vem nessa caixa aqui grandona até, ó Eu vou mostrar pra vocês tanto a caixa como o frasco, né? Essa é a caixa aqui, ó, do novo Angel e O'Crossier, né? Lançado em 2019 Ó, e esse aqui é o frasco do Angel Olha que lindo esse frasco, né? Com esse tom de vermelho, amarelo embaixo Não é daquele que fica de pé, tá? É aquele que fica deitado ainda E esse frasco aqui é de 50ml Bom E dentro, né? Vem aqui o código aqui pra você colocar no Círculo Mugler Que é aquele site lá que você identifica o perfume Vem também aquele cartãozinho que tá aqui dentro Não vou nem tirar ele aqui Ó, então ó, os dois aqui Então esse flanker aqui do Angel Ele foi criado em 2019, né? Pela Sidone, Sidone Lanceser Acho que é assim o nome dela, tá? É uma perfumista e bem... Nunca ouvi falar dela, viu? Mas ela deu a ideia de colocar aqui Nessa fragrância do Angel, né? Porque tem assim, todo flanker Que quer dizer É uma variação do mesmo perfume Então tem o Angel ali E tem as suas variações Que no caso, essa é uma variação Mais frutada, mais tropical ainda Do Angel Que é um perfume oriental gourmand, tá? Então esse perfume aqui Ele veio só com aquele DNAzinho do Angel, né? Bem característico Todo mundo, quando for sentir Vai ver que é um Angel Porém é um Angel mais leve Mais frutado Com o cheiro de manga Sorvete Com o toque aqui Daquele patchouli medicinal que eu adoro Tá? Ele tem aquele praline de fundo Com o toque de cassis Então eu creio que esse sorvete Com essa manga Ficou um cheiro de drink De manga, né? Como se fosse um coquetel, sabe? Feito com manga batido ali Com muito gelo, né? E esse patchouli aqui Parece que é aquela hortelã Que dá um saborzinho aí Nesse coquetel, sabe? Muito, muito gostoso É pra quem mora aí Em regiões, né? Estados que tá fazendo muito calor Porque aqui no Brasil Não faz frio, na verdade, né? É só de vez em quando Aqui em São Paulo Então esse perfume Dá pra você usar o ano inteiro De boa Você que acha muito forte o Angel Então, ó Você tem que apostar nesse crosshair aqui Porque ele parece um coquetel Um drink de manga, né? Tem um cheiro bem geladinho De sorvete Tem aquele patchouli bem gostoso Que não tá tão Terroso assim Não tá tão intenso Como naquele Angel, né? Aquele famoso Angel Tá muito mais confortável de sentir E às vezes nem parece que é o Angel Às vezes nem parece Parece que é um outro perfume aí De uma outra linha, né? Que você tá usando Mas é bem interessante Porque ainda manteve aquele patchouli medicinal Que eu amo Do Angel, né? Que é um patchouli assim Que eu acho que eles usam A essência mesmo Quase ao natural Se eu não me engano Ao natural Por isso que dá aquele cheirinho ali Bem característico, né? E aqui tá Nossa, muito bom Eu que não curto muito frutado Olha Esse perfume aqui me conquistou, viu? E se você quiser adquirir Essa versão aqui Vocês vão achar lá no site Da MAC Decantes Que foi eles que me enviaram Esse perfume aqui E tem o decante também dele, né? Pra quem quiser testar antes na pele Ver se é esse o perfume, tá? Porque às vezes eles trazem Porque essas versões aqui do Angel Geralmente saem de linha, tá? Então quem é colecionador E quem quer ter todas as versões Corram lá antes que acabe, viu? Porque depois Já viu Igual aquelas outras versões lá Que depois que vendeu tudo Não voltou mais, infelizmente Aí eles sobem de preço, tá? Então aproveita o preço dele agora Ele é um perfume que Fixa levemente na pele, tá? Mas dá pra sentir o perfume ali Principalmente aquele patchouli Que fica impregnadinho um pouco, né? Não é aquele perfume totalmente levinho Apesar de ele ser um eau de toalé Ele durou mesmo como o eau de toalé Na minha pele Durou umas 6 horas Exalou bem nas primeiras horas, né? Aquele cheiro bem gostoso Refrescante Se você toma um banho Então borrifa isso daqui Nossa, é uma delícia Você sente aquele geladinho ali De frutas De manga, na verdade, né? Que é bem interessante essa nota Porque eu que não curto muito a manga Eu gosto do cheiro dela Quando tá bem feito, sabe? Porque até a manga, vocês sabem, né? Ela é boa na fruta Mas quando você faz um suco dela, por exemplo E deixa na geladeira Já muda o cheiro completamente Aqui não Aqui tá aquela manga mais verdinha, né? Aquela manga Tipo como se fosse um sorvete mesmo De manga, tá? Esse perfume É bem interessante Bem gostoso também Exala, né? Esse cheiro aí Que eu tô te falando Mas quem for sentir o cheiro Engraçado que quando eu uso esse perfume aqui O meu marido, ele não identifica O cheiro da manga, tá? Nem todo mundo vai identificar esse cheiro aí Da manga em si Tá bom? Vai identificar que é um perfume gostoso Frutado, né? Que tem um cheiro Nossa, muito elegante Ao mesmo tempo Apesar de ele ser um perfume frutado Ele fica levemente elegante Por conta desse patchouli O patchouli tem esse poder aí De deixar a fragrância ainda mais envolvente, sabe? Aquele cheiro de quero mais, assim Pelo menos eu adoro os perfumes que tem o patchouli, né? Inclusive os perfumes chipres, né? Geralmente tem o patchouli no fundo, tá? Então é por isso que eu creio que ele ficou Não ficou esse frutado bobinho aí, tá? Ele ficou um frutado bem diferente Bem gostoso de sentir E viciante, viu, pessoal? Isso aqui dá pra você borrifar à vontade Nossa, que pena que não é de 100ml, né? Mas tá ótimo Porque senão seria uma estrela enorme, né? Então tá ótimo isso aqui, tá? Muito gostoso mesmo de sentir Os perfumes dessa Grif Mugler, né? Vocês sabem que é minha grife favorita, né? Por conta do Alien, do Thierry Mugler Que foi aquele meu percussor da minha coleção, tá? Então esse aqui vale super a pena Tudo quanto é perfume da linha Mugler, né? Mesmo os seus flankers São muito bem feitos, tá bom? Então eu falo de boca cheia porque eu adoro Tá? Então eu fico por aqui com esse perfume Me conta aqui embaixo o que você achou dele Né? Se você já tem ele na coleção E tudo mais que eu quero saber Tá bom? Então um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye!